ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. A Sã cadastra taxistas para evitar transporte clandestino de passageiros na região metropolitana. Polícia investiga a morte de índio ticuna em Tabatinga, na região de fronteira. Ex-secretários presos em operação da Polícia Federal deixam presídio para cumprir prisão preventiva em casa. Começa a operação de combate ao tráfico de drogas em Parintins. Torcedores enfrentam problemas na compra de ingressos para o jogo entre Manaus e Remo, pela Copa Verde. E ainda o Festival de Peixes Ornamentais em Barcelos atrai turistas brasileiros e estrangeiros. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, boa tarde. Os taxistas que transportam passageiros para municípios da região metropolitana precisam se cadastrar junto à Arsã, a agência reguladora de serviços públicos do Estado. É uma medida para evitar o transporte clandestino. Muitos taxistas ainda estão com dúvida. Se eu vou descer com passageiros de um outro município, eu explorei no outro município. Aí, logicamente, sim, que eu posso, acho que seja o direito, não sei, eles é quem acham isso aí, que eu poderia pagar essa taxa. A cobrança da taxa de 15 reais que havia sido anunciada foi suspensa pelo governo. Mas os taxistas que transportam passageiros para outros municípios ainda precisam se cadastrar. O prazo terminou hoje. Quem não fez terá de procurar a agência reguladora de serviços públicos do Amazonas para entregar os documentos. Quando ele vem fazer o cadastro, ele tem que apresentar o documento do veículo, ele tem que apresentar um seguro, que esse seguro cobre tanto a vida dele como a vida de terceiros, não é? E ele tem que estar com o veículo depois vistoriado. Aí, só depois disso, ele está autorizado a trafegar. A medida é para evitar o transporte clandestino de passageiros, segundo a Arsã. Todo aquele taxista que se deslocar daqui para a cobrança de serviço, ele precisa estar cadastrado. Um posto de cadastramento vai funcionar na rodoviária. Os cadastrados vão receber um selo de autorização para poder cruzar as barreiras de fiscalização, tanto na BR-174, quanto na Seasa e na Ponte Rio Negro. Quem viaja pela região metropolitana acha importante o combate ao transporte clandestino, mas o táxi é sempre a última opção, porque para alguns custa muito caro. Pela distância, 700 e poucos quilômetros, não seria viável. O IPEM recolheu das livrarias e papelarias da capital mais de 300 materiais escolares com problemas. Foi durante a fiscalização realizada este mês. Na hora de comprar, o cliente sabe que é preciso ficar atento, mas às vezes isso não acontece. Tem que observar, né? Só que no momento agora eu não tô, porque eu tô com um pouquinho de pressa. Mas o essencial é observar. Pois é, o selo do Inmetro é uma forma de confirmar que o produto passou por análise. E apesar disso, nem sempre a informação da embalagem confere com o produto. Como em janeiro aumenta a procura pelos materiais escolares, as fiscalizações são intensificadas. Por isso, durante todo esse mês, as equipes do IPEM visitaram 350 estabelecimentos. Ao todo foram encontrados 374 produtos irregulares. As principais irregularidades encontradas nesses produtos são de cunho quantitativo. São os erros principais. Nós já analisamos cerca de mais de 5.300 unidades. E identificamos, nessas 5.300 e pouco, 29 irregularidades, das quais 4 são graves. Por quê? Porque a informação da quantidade declarada não correspondia efetivamente à quantidade de produto. Alguns itens encontrados com erros de quantidade foram cola branca, que na embalagem formava 90 gramas, mas, na verdade, o produto tinha quase 73. Massinha de modelar, 90 gramas na embalagem, mas na hora de pesar, a balança registrou 85 gramas. Todo o material passa por análise no IPEM. Se o resultado de alteração for positivo, a empresa, papelaria ou livraria paga uma multa. A polícia investiga a morte de um índio da tribo Ticuna, em Tabatinga. Ele teria sido vítima de piratas dos rios. Outros detalhes com o repórter Juscelio Paiva. O caso ocorreu em uma comunidade conhecida como Umariaçu, em Tabatinga, no interior do Amazonas. Segundo informações de policiais militares do 8º Batalhão da PM, em Tabatinga, o índio da tribo Ticuna, ainda não identificado, foi vítima de piratas de rio, quando retornava sozinho em uma canoa para a comunidade do Umariaçu. A vítima foi atingida com três tiros na altura do coração e morreu na hora. O corpo dele foi levado para a tribo Ticuna, lá na comunidade do Umariaçu. E a FUNAI foi acionada para o local. E segundo a PM, assaltos passaram a ser frequentes na comunidade do Umariaçu e também na comunidade da Prosperidade, depois da saída de agentes da Polícia Federal da Bazenzol, lá da comunidade da Prosperidade. A Polícia Civil de Tabatinga abriu um inquérito para apurar o assassinato do indígena da tribo Ticuna. Juscelio Paiva, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Juscelio. E o Exército apreendeu na madrugada quase duas toneladas de maconha do tipo skunk, além de armas e munições. As informações com Priscila Gama. É isso mesmo, esta já é a quarta apreensão do Exército, só neste mês totalizando cinco toneladas e 300 quilos de maconha do tipo skunk. Sobre a operação de hoje, o Comando Militar da Amazônia informou que durante a abordagem no Rio Issa, os militares foram recebidos a tiros por três suspeitos que estavam na embarcação. Um deles, um colombiano, chegou a ser preso. Além da droga, o armamento deles, um fuzil e uma pistola e munições também foi apreendido. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Priscila. Você vai ver a seguir, ex-secretários Pedro Elias e Evandro Mello deixam presídio para cumprir prisão em casa. É o que você vê depois do intervalo.